Olá, salve, salve! Está começando ao vivo o Estação Cultura desta sexta-feira pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. No programa de hoje vamos conhecer a Casa das Artes de Novo Hamburgo, um local que esteve fechado por duas décadas. E o guitarrista norte-americano John O'Donnell, junto com a Beth Krieger, faz a música do programa desta sexta-feira. Bom, nos anos 70, o prédio da rua 1º de março, número 59, foi um importante ponto cultural de Novo Hamburgo. Perdeu essa função durante anos, mais especificamente por duas décadas, quando esteve interditado. Mas o local voltou a ganhar a vida a partir desta terça-feira, quando foi entregue à comunidade. A Casa das Artes de Novo Hamburgo, resultado de uma restauração e revitalização. Eu converso agora com a Sideroc, gestora da Casa das Artes. Seja bem-vinda mais uma vez ao Estação Cultura. E com essa boa notícia para a cidade de Novo Hamburgo, né, Sider? Sim. Na real, eu não sou a gestora. Eu fui a coprodutora do projeto de restauração que entrega agora a casa para a Prefeitura. Então, o gestor é o secretário de Cultura que vai, a partir de agora, já está lá com a sua equipe, para que possa a casa ser gerida e aberta ao público, com a programação cultural. Enfim, nós trabalhamos no projeto de restauração. Então, toda essa parte de gestão do projeto, fomos nós que fizemos, junto com a minha colega Lúcia Silber, da Lato Senso. Bom, vocês foram gestores do projeto de restauração da casa. Bom, agora a casa que foi doada pelos proprietários há mais de 20 anos para o município, agora está apta para que o município possa colocar os seus projetos lá. Possa operar e colocar, exatamente, o secretário Ralf, o secretário de Cultura atual, que vai ter, já está com essa incumbência, sua equipe, de fazer a gestão cultural da casa. Então, através da, enfim, da composição da equipe técnica, a casa é muito interessante porque ela tem um café que está sendo licitado para ajudar a sustentabilidade. Nós temos também lá uma sala de exposição muito interessante, que já tem uma exposição de arte lá de uma artista local, da Cláudia Sperp, e parece-me que para a casa, a parte de exposições de arte já está bem adiantada, já houve uma chamada pública, então a casa vai estar bem, enfim, com bastante artistas visuais vão estar durante esse ano, 2009, já na casa. A gente está vendo algumas imagens ali do espaço expositivo. É, essa é a entrada da casa, na verdade a casa foi toda construída novamente, só foi ocupado da parte antiga, a fachada, a direita, que foi restaurada, no mais foi toda reconstruída, porque quando nós começamos o trabalho a casa estava em ruínas e realmente foi uma, assim, uma iniciativa muito forte de toda a comunidade cultural que queria muito esse espaço, e esse espaço é um espaço, assim, que está sendo muito bem-vindo para Novo Hamburgo, para a região, porque é uma sala multiuso, é um auditório que está equipado com som, com luz. O Fernando Ochoa, nosso colega, fez a parte toda de cenotécnica. Vai ter aí, nós estamos enxergando aí a sala de administração da casa, uma sala para reuniões, para as entidades culturais também, para oficinas, que também já está instalada com cadeiras, até a gente está vendo com o secretário Ralf ali, e teremos também, que eu acho bem importante, uma casa que vai agregar valor nas transversalidades, uma casa de economia criativa no centro da cidade, com acesso a ônibus direto, é na frente da praça central, que também está toda sendo restaurada. como disse a prefeita, é, assim, o primeiro passo para toda uma restauração do centro da cidade. A gente está bem feliz dessa entrega, entregamos agora dia 18 e agora os artistas, os profissionais todos devem entrar em contato com a Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo, acompanhem o Facebook deles também, para que saibam as chamadas públicas e tudo o que vai acontecer agora em função para abrir o espaço para os artistas e para a comunidade. Interessante que tem uma série já de entidades ligadas à cultura que já estão em contato, porque essa obra já era esperada, né? Exatamente. Inclusive, não só esperada, mas sim cobrada também, né? Sim. Porque acontecesse, né? É uma demanda bem importante da comunidade. Quando nós fomos convidados para fazer esse projeto, nós, pelo patrocinador, que na época era a empresa ASSUL, agora a RGE, de energia, né? A gente foi a Novo Hamburgo e pedimos para a secretária atual, naquela época, dizer assim, qual é o equipamento que a comunidade quer receber. A gente queria fazer um diagnóstico do que a comunidade estava precisando e demandando, e não simplesmente restaurar um espaço por restaurar, mas sim que fosse um significado cultural, artístico para toda a comunidade. E foi o que a gente conseguiu fazer. Então, é um espaço que já é comemorado desde o momento que a gente começou a obra até agora, que já a casa está aberta, muitos artistas foram lá, participaram, artistas de Porto Alegre também estavam presentes e todos bem contentes com esse espaço. E é um espaço que tem uma história pregressa já na década de 60, 70, na comunidade da cidade. Então, a Casa das Artes de Novo Hamburgo está aberta, então, a comunidade de Novo Hamburgo está convidada e também das cidades ao redor, então, vai até de a pessoa de Porto Alegre passar por lá e conhecer, que fica na rua 1º de Março, fácil de encontrar, número 59, porque é bem no centro da cidade de Novo Hamburgo, né? Bem no centro, na frente da praça central e do corredor de ônibus também, então, é um lugar bastante acessível, tem acessibilidade também, obviamente, toda a parte de acessibilidade universal, PPCI em dia, tudo corretíssimo, a gente só entregou a casa depois que tivesse tudo aprovado, então, foi muito legal. Demorou, foi um trabalho que a gente levou nove anos nesse projeto, mas a gente está bem feliz que valeu a pena, né? Essa espera. E, com certeza, os artistas de Porto Alegre vão gostar muito de participar lá e vai ser mais um espaço para que eles possam se apresentar também. Bom, esperamos agora estar aqui no Estação Cultura falando sobre os projetos artísticos que estarão ocupando a casa. Eu acredito que, a partir de fevereiro, o secretário Ralf já vai estar com a casa bem instalada, com sua equipe, daí, com certeza, ele poderá vir aqui e dar maiores informações para vocês. Certo, obrigado pela presença, até a próxima aí, a gente segue, seguimos conversando sobre outros projetos também, certo? Muito obrigado, Feliz Natal, um ótimo novo ano para todos nós. Para todos nós. O cantor e compositor e guitarrista estadunidense, é difícil falar essa palavra, mas eu prefiro dizer, norte-americano, mas também a América do Norte é grande, o John O'Donnell faz show pela primeira vez em Porto Alegre. Ele vai mostrar, no sábado, no Café Fon Fon, as músicas que estão nos seus mais de 12 álbuns, com ritmos variados, vários gêneros musicais. No espetáculo, o Johnny terá a companhia da banda The Exterminadores, representada hoje aqui no programa pela pianista Brett Krieger. Bom, a gente começa ouvindo uma música agora, na sequência a gente conversa também, escuta mais música. Por favor, com vocês. Obrigado. Música 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 And I'm gonna move right into your bed I hope by now you realize that I I've only got one line to lead And I'm swimming through my life upstream Wanna grab my Louisville Slugger Knock one over the fence When this big bird brings me to that town again Cold beer in the morning And a warm shower before my bed Good love has brought me to this town again Ooh, it's gonna take a little time to preach this game It could take a little time Honey, it might take a little time to preach this game How to drink the snow And I'm gonna go for the first place What can I mean by the end of my day? I'm all right, I'm all right I'm all right, I'm all right Beautiful And I'm all right I'm all right And I'm gonna look like this Don't get a littlenight Oh, it could take a little time Oh, it might take a little time Muito bem, John O'Donnell segue conosco e também a Matt Krieger No segundo bloco tem mais música e a gente ainda conversa sobre essa apresentação no Café Fon Fon Agora a gente vai falar um pouco sobre artes visuais A exposição Espaço Sentido de Marley Amado de Araújo Reúne trabalhos novos e também obras de séries iniciadas há mais de 10 anos No Totem, o espelho proporciona a imagem infinita O trabalho da artista reflete a vida nas cidades, a construção do espaço Nessa perspectiva, convidou o público para fotografar alguns locais de Porto Alegre 192 imagens compõem o caleidoscópio urbano As obras são basicamente em madeira com tinta acrílica e espelhos E essa escultura, que envolve toda a galeria, tem 6.300 metros de cordas de malha Essa peça tridimensional foi feita com a intenção de abraçar a galeria De passar e juntar o espaço da galeria E baseado nisso, um pouco nas pontes estalhadas E outro pouco nas linhas desenhadas pelos carros Andando pela cidade, aquela movimentação enorme, que eu acho muito interessante As obras pertencem a séries diferentes Sétimo selo tem origem em 2007 Múltiplas janelas em 2012 E percursos em 2013 Todas sobre o cotidiano urbano Uma das preocupações da artista é permitir a interação Alguns trabalhos têm relevo Outros, espaços para interagir livremente, como fez o Richard Foi divertido Estava na ASC As obras são interessantes Pode ser possível tocar nas outras todas Inclusive aquele painel grande ali que tem 1.200 pedacinhos de madeira Ele se presta também para isso Porque as madeiras não são iguais, totalmente iguais Elas são irregulares e também o painel tem irregularidades Então ao passar a mão tem uma sensação boa Espaço Sentido fica na Casa de Cultura Mário Quintana Até o dia 6 de janeiro Nós vamos fazer um pequeno intervalo E voltamos em seguida com a Estação Cultura desta sexta-feira E aí E aí E aí E aí . . E aí . . . . She lays down, they all come around She's a house of cards, a domino And I can see Danielle dancing in my dreams And in my dreams Danielle makes love to me And I can catch her running on the wind I know that she said I'm traveling And I can see Danielle dancing in my dreams And I don't know that she said I'm traveling And I know that she's running on the wind And I know that she said I'm traveling And Danielle is climbing The path is long and winding And if I'm to be there where the air is so clear What an ever-winding gives the road to our horizon And I can never make you change your mind And I can never make you change your mind And I can never make you change your mind And I can never make you change your mind Danielle John O'Donnell, Beth Krieger, hoje fazendo música aqui no Estação Cultura Seja bem-vindo aqui no Estação Cultura É o Porto Alegre, primeira vez tocando aqui em Porto Alegre Que músicas tu traz para mostrar aqui em Porto Alegre? É um coleção, um caixa de tesouro E brinquedos e tudo isso Coisas brilhantes e coisas sujas E coisas antigas e coisas novas Como uma casa de antiguidade E muitas coisas dessas colhidas ao longo de uma carreira Você está juntando Exato, mais ou menos temos uma música de cada disco no passado E um pouco cobras também Covers Covers Músicas de outros artistas americanos E dessas músicas que tu vai juntando Tem músicas de regiões Mais especificamente De uma região Da região de onde tu cresceu De onde tu viveu, né? Que é New Orleans O sul americano, isso? Sim, é verdade, né? Minha primeira parte de vida Foi lá nos... Louisiana, né? E temos carnaval lá Mardi Gras E temos os ritmos de caribe Ritmos de desfias na rua, né? Só tem muita essa informação na música No ritmo, né? Mas também Temos um pouco de influência de country western, né? De terras De far west, né? E também nos partes de Califórnia do sul Eu morei 10 anos lá nos Los Angeles Só temos esse estilo de beach boys E vida da praia, né? Só coletamos toda essa informação E não é algo com um plano Mas é mais orgânico Mas sim, tem vários pontos de referência Através da música Bom, e essas passagens da Califórnia Te trouxe essa coisa do Glenn também, né? Sim, sim E obviamente eu sou uma criança dos 80, né? Só eu adoro Michael Jackson E essa música R&B dessa época, né? Só nas melodias e na infraestrutura das músicas Tem uma referência a esse tipo de pop também, né? Ivete, como é que tá essa banda O que vocês montaram De Exterminadores? É uma banda com uma cara rock, jazz O jazz muito, por tua conta, está no piano também Mas tem um pessoal que é bem conhecido da cena roqueira aqui de Porto Alegre também, né? É isso mesmo Eu acho muito legal a maneira que ele montou Porque assim ficou cosmopolita Vamos dizer assim, toda a informação do som Porque é o trabalho dele, né? Então conseguiu juntar gerações diferentes Informações diferentes E daí dar uma riqueza no trabalho que aparece no que a gente tá tocando lá A banda é formada pelo Edu Edu Meirelles e o Bruno Neves E nós dois Os Exterminadores estão representados por mim hoje Eu sou a Exterminadora, não do futuro Vamos a Exterminadora Compute Sal O próximo microfone pra gente E Johnny, bom, essa é a tua experiência com os músicos daqui Que também é uma ideia pro futuro, não de se terminar Mas sim de fazer coisas novas E gravar um próximo disco é pensado aqui em Porto Alegre, é isso? Exatamente Obviamente vamos ter muitos projetos, não? Mas o próximo é um disco Uma viagem através da cidade Não só pontos geográficos como bairros, não? Mas também os níveis da sociedade, não? Só vamos visitar pessoas diferentes através da cidade Com cada música, não? E obviamente é um perspectivo de estranheiro, não? Mas eu quero gravar esses dias agora Quando o meu perspectivo é mais fresco Porque ainda não tenho um... Tá conhecendo a cidade ainda Líneas de ratal Nós dizemos ratlines Porque como os ratals Sempre tem o mesmo caminho a cada dia, não? Ainda eu tenho mais liberdade na cidade Porque não tenho um sim ainda, não? Você tá achando os caminhos ainda Então tu não tem... Vamos dizer assim... Mais flexível, não? É, tá dando de maneira mais fria pela cidade Bom, então amanhã A partir das nove e meia No Café Fon Fon Pra quem não sabe ainda Fica ali na Vieira de Castro Número 22 Johnny O'Donnell E os Exterminadores Betty, Johnny Obrigado pela presença de vocês aqui Sejam bem-vindos Sempre aqui E a gente vai encerrando a semana Do Estação Cultura Essa sexta-feira fica por aqui A gente volta na semana que vem Lembrando que na segunda-feira A gente tá com um especial, né? Porque é véspera de Natal E aí, na terça-feira é Natal E aí, mesmo que a gente não tá aqui, né? A gente volta na terça-feira Aí, ao vivo, então A todos um bom final de semana Um bom Natal E aí, na semana que vem A gente volta a se encontrar Ao vivo aqui No Estação Cultura A partir das duas horas da tarde Ficou com saudade da gente Pode nos encontrar pelo YouTube Acessar os programas antigos Assistir outros programas Procurando na playlist Do canal da TVE No YouTube Certo? A gente fica com um pouquinho mais Da música do John Eudonnell Pra encerrar o programa de hoje Obrigado pela presença E um pouquinho mais de música, certo? Obrigado, obrigado Um, dois, três, quatro In an old whiskey bar Where the band plays guitar I'm drowning myself in a beer again And you don't wanna hear how I feel She gives me your choice And in the tone of her voice It's exceedingly clear She means business, my friend And I ain't got no time to appeal At all Well, I got to be a better dude to her Lord knows I'm trying I really feel that every time I'm rude to her A little piece of her dying Buddy, you should be a better dude to her I ain't saying you don't try But don't forget that every time I'm rude to her A little piece of her dying Well, I kick down the door And I don't know what for And she don't like the way I'm behaving around here So she don't wanna hear how I feel And she gives me your choice And the tone of her voice It's exceedingly clear She means business And I ain't got no time to appeal At all Well, I have got to be a better dude to her Lord knows I'm trying I really feel that every time I'm rude to her A little piece of her dying Buddy, you should be a better dude to her I ain't saying you don't try But don't forget that every time you're rude to her A little piece of her dying See ya In an old whiskey bar Where the band plays guitar I'm drowning myself in a beer again And she don't wanna hear how I feel She gives me your choice And in the tone of her voice It's exceedingly clear She means business, my friend And I ain't got no time to appeal At all